FANTÁSTICO DE VOLTA CANAL FIFHA TRADE CHANNEL FIFHA 21 NA ÁREA Para mais uma dica de trade, uma não né, modo de dizer aqui, várias dicas aqui, até então interessante pessoal, vamos subir essas coisas aí, vamos lá Para começar quero atender sugestões, então participação especial, sugestão de inscrito, vamos ver lá, escolhemos um acaso né, o Ted Albuquerque foi o escolhido Bom dia mano, depois da dica de trade sem ser snipe, é legal, fantástico, vamos ter um desafio hein É nada, dá para fazer algumas coisas facilmente aqui, vou mostrar aqui na prática as coisas subindo, a gente comprando, a gente comprando, nós comprando aqui as cartas e já vendendo aqui Tá bom, vocês vão gostar, para isso deixa aquele like maroto, sobe aquele like, vamos bater aí uns 400 likes no vídeo, vamos lá, show de bola E você que é novo já vai se inscrevendo, tá, eu sempre leio aí os comentários que vocês deixam, eu já vou começar a ler alguns para a gente dar seguimento aqui Então, Tiego Braga, você é top irmão, parabéns E o Luiz Fernando Miranda, o Danaro, e o Vini Ferreira, fantástico, ali tocando sua guitarrinha, legal, show de bola E software engineer, você é o melhor youtuber de trade, não te conheço, mas você é gente boa, pelo jeito de falar Valeu mano, show de bola hein, daqui a pouco a gente lê mais alguns, então vamos subir lá, vamos lá, só ir aqui ó Pessoal, dica legal, sem ser snipe, então tá, vamos lá, existem várias tá, vou passar algumas aqui ó Vamos lá na Comebol Libertadores, primeiro vamos aqui pessoal ó, Sul-Americana, tá, coloca defensor aqui, beleza Aqui você vai poder escolher Argentina, tá, mas você pode ir ali no Bolívia, Chile é mais ou menos que tem um que é um pouco mais baixo Mas tá legal também para outros, o Equador, o Costa do Marfim, lógico, Uruguai, o Peru, Venezuela, tá bom Então tá bom para tudo isso daí, alguns atacantes, mas vamos focar no defensor Defensor, defensor, você consegue mais que o dobro aqui, tá bom pessoal O que que vocês vão tentar fazer, vamos tentar ver aqui quanto que tá um defensor qualquer time, tá, da Sul-Americana Vamos lá, vamos lá, então a gente vai pesquisar 600, é o precinho de venda praticamente 600 ó Já tá aqui uma página, tá vendo ó, pegou 400, já vendeu 600, pode ver aqui ó, 500, lá nos 59 sempre tem alguma coisa legal ó Ó, 300, eu já vou pegar, deu tempo? Deu tempo ó, tá, que mais? Ó, pronto, já dá para dobrar uma, legal? Uma carta Mas eu vou passar melhor para vocês, então a gente vai pegar aqui ó, já vamos colocar, marca ele, tá, o Barbosa com Z Legal, foi, aqui Pacheco, lógico né, mano, 8, 4, sempre pegando ali até 10, 500 Eu esporadicamente peguei um 10, 750 e outros até peguei a 11, mas não recomendo, tá, investimento, 10, 500 Tem muito no mercado, cara, você consegue vencer até 10, 250, é um 8, 4, boa bandeira Com certeza ele vai, não vai se manter aí 10, 250, 10 e 500, pode ver que eu já vendi até quase 14 aqui ó Só para vocês terem uma ideia ó, 13, 750, 13, porque eu não deixo lá guardado não, eu lanço alguns, tá Então eu estou lançando ó, 13, 250, 13, 500 ó, tá, vencendo a 11 já está no lucro ó, tá bom? O interessante é sempre abaixo disso, então 10, 250, 10 e 500 é o máximo que eu posso recomendá-los Legal, desta, desta carta em específico, ó lá ó, 13, ó Voland, a mesma coisa, tá na seleção de semana Aproveitem que ela guarda, sai, tá, então vamos aproveitar, logicamente que ela vai ficar resquício Pra vender no final de semana, tá, no mínimo aí dos 12, 500, 13, tá Por enquanto é isso aí, estamos em evento, né, evento até que tem deixado o mercado um pouco em baixo Então vamos manter assim, 10, 250, 10, 500 no lance, ou comprando, né, lance 10, 250 Compra 10, 500 ou, é, snipe, né, logicamente, e depois já vende aí, 13 já está no lucro, né 13, 500, comprando a 10, 500, 12, 500 já está no lucro, mas eu estou abusando aqui, estou colocando lá em cima Então vamos ver aqui ó, Lucas Moura snipando, tá, sempre acompanhando o mercado Opa, ó, tá 10 mil, tá 10 mil, pega 8, né, opa, tá 12 mil, beleza, pega abaixo de 10, abaixo de 9, você consegue pegar Nunca marca o preço, marca o jogador, jogador excelente pra snipe, tá bom Ó, então aqui ó, isso aqui a gente vai mostrar daqui a pouco, tá pessoal, ó Libertadores, tá, daqui a pouco, mil, mil, tá, defensores, setor defensivo, LD É, lateral direito, lateral esquerdo, zagueiros, né, então ó, olha só E aí nós temos aqui também, aí ó, o Torrico, daqui a pouco vende o outro nosso lá Subcoins é porque já vendeu, gente, daqui a pouco, já vendeu ó, 16 Vamos ver se ele já aparece aqui pra nós, ó, subcoins Vamos dar uma olhada aqui que eu já quero zerar isso aqui, ó, vendeu lá o Barbosa Certinho? 300, 600 É isso que vocês vão fazer, eu liberei aqui, ó, tá, liberamos O que que eu vou falar pra vocês? Vai pegar, porque tem lança de 150, 200 Você consegue fazer um lucro legal Pode ver que, ó, sul-americano, sul-americana, né, ó, olha só Ó, já dá pra eu vender por 600, ó, 300, 350 Ah, esse daqui, ó, do Vélez, sempre é um pouco mais caro Posso pegar esse aqui também, tá, ó, muito caro Então você pode dar lance, pessoal, ó, tô mostrando lances vencidos Mas você pode dar lance aqui, ó, tem lance de 150, mas 22 minutos Vamos aguardar, tá, ó lá, 900 Esse aqui, ó, 800, já consegue até vender mais que 600, tá, é 700 nele E eu peguei por 350, você consegue até mais barato, ó, ó, mais um aqui É o mesmo, hein, ó, 300, já lança 700 Acompanha, ó, o outro aqui, tá, libertadores, sério, não, suda Então aqui, ó, merola, ó, tem mais lance aqui, ó Vamos deixar ele de 600, ó, pronto, ó, mas 8 minutos vamos aguardar Ó, mais um aqui, ó, então tem vários, vários lances, tá Ó, 10,500 pra Chico, beleza Ó, vou pegar todos e vou tabelar 600, tá, vou tabelar 600 Vamos pegar aqui, ó, então, ó, esse aqui é o que? Libertadores, deixa, ó Esse é daqui, ó, vamos lançar aqui, ó, ó, 600, beleza Lógico que a cada venda desconta 5%, mas não importa, pessoal Vocês estão pegando aqui por uma margem, e vocês conseguem pegar vários, tá Vários, vários, vários Tá, tá, ah, você consegue, esse aqui é mais, é, libertadores Ó, vamos ver esse aqui, ó Vamos liberar tudo, opa, tudo 600 aqui, tá Opa, vamos ver se vai vender Vende, calma que vende Ó lá, ó, mais um aqui, vamos lá Tem uns que valem até mais, tá Vamos considerar 600, mas tem uns que valem bem mais aqui, tá bom Ó, vamos lançar esse aqui também, 300, isso é por quantidade, tá Quantidade, então, ó, vamos lançar mais um aqui, ó Beleza, 300, 600, o ideal é sempre pegar um até um pouquinho mais barato, né Mas aqui é só pra ilustrar pra vocês que dá pra fazer, certinho Beleza, por enquanto, acho que é isso daqui Depois a gente volta aí, deve ter mais um lá, mas, ó, já começou a vender aqui, ó Tá vendo, ó, já começou, ó, 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 tá vendo Já começou a vender, ó, sei Ah, lembra aquele lá que eu falei que vende 700? Eu lancei 600, não tem importância não Aí depois vocês façam certinho aí, tá bom Mas, ó, certinho, já tá vendendo É, falei do Vélez aqui, ó, vamos ver se eu ganhei mais alguns aqui Olha lá, eu ganhei mais um, ó, dele, ó Esse eu vou lançar 700, tá bom É, vou lançar ele 700 Vamos ver aqui já, ó Esse aqui, ó, vamos lançar aqui, ó, 700 Muito fácil, pessoal, muito fácil Obviamente, ó, mais um aqui, ó, vamos lá Vamos vender ele a 600, esse aqui, tá bom O que mais? Tem mais um aqui, ó, tem mais um aqui, ó Fernandes, ó, vou lançar 700 nele aqui, hein 350, 700 De pouco em pouco você vai subir Depois você avança do seu trade aí Por enquanto, vamos fazer desta forma aqui Certinho, ó, já vendeu 5, olha só Tá? Zerou, façam novamente, ó, vou atualizar aqui Ó, deixa eu ver se é tudo Ó lá, isso mesmo, ó Tudo, ó, tá vendo, ó 6, 6, 6, 6, tá bom? Ó, muito bom Praticamente você vai dobrar as suas coins aí Vamos lá na prática? Vamos na prática Então, aqui, ó Bom, defensor, vamos pegar a Argentina Agora vamos especificar, tá? Argentina, quanto que tá? 600? Vamos lá, tem? Tem dois, ó Tem dois aqui, o Tony, hein? E é do Vélez, hein? Deixa eu ver aqui 600, 600 Olha, não tem mais, hein? Aí a gente pode fazer o seguinte, mano Aqui do Vélez Ó, mano, peguei aqui o Lando, ó Olha, mano Deixa eu ver se aqui Ó Peguei esses dois aqui Ah, olha, 600 já foi Eu tô com 550 Deixa eu ver aqui Eu vou lançar ele aqui, ó Vou lançar 750 550, né? É, vou lançar 750 Posso lançar até mais? Posso Vamos lançar aqui É, vamos lançar o Tony Vamos lançar o Tony aqui, ó 750 Pra acompanhar Ver se ele vai vender E tá no lucro, tá? O ideal Pegar mais barato É, você tá fazendo a Ó, já vendeu mais aqui, ó Olha só Certinho, ó Vou atualizar, né? Olha lá O Cobos O Fernandes, ó Show de bola Vendeu todos aqui Tá? Tem mais pra vender? Tem Então, vamos seguindo aqui Sete vendidos Então, vocês viram que já Deu certo, hein, manos Argentina, ó Vamos lá Não tem argentino Defensor Pegou mais um Ó, tô no Snipe Tô no Snipe Mas não é isso que eu quero mostrar, tá? Mas, você vê que tá saindo Você já pega E já vende Mas A sugestão ali, ó Vamos aqui, ó Lógico que você vai sempre Olhar aqui pra ver Quanto que tá valendo, tá? Eu tô tabelando 600 Só que ele pode vender Um pouco mais caro Também, tá? Mas É, não é só Snipe Aqui que a gente tá mostrando Tá mostrando como Vamos vencer sem ser Snipe Beleza Então, você vem aqui 600 é o mínimo? 400 E vamos sair dando lance Ó lá, ó Vamos sair dando lance 250 Ó lá, ó Dependendo do horário, pessoal Coloca 300, tá? Dependendo do horário Coloca 300 Dependendo do horário 150 tá vencendo Beleza? Pela manhãzinha Ali se consegue 4 horas da manhã Por ali Tá? Tem uns que vale até mais, ó Aqui, ó Vamos dar uma olhada Quanto tá o Jeanette Ó Olha só, meu amigo, ó Ah, do Vélez Ele realmente Alguns do Vélez aqui Tá bem carinho mesmo Ó, mais barato Ó, 6 mil Né? Se não me engano O mais barato é 6 mil Já pensou se você venceu isso aqui, ó? Então você tá lindo, hein? Ó Ó, mais um aqui Ó, mais um aqui Ibanhes Oi, banhes, né? Ó, mais um aqui Certinho? Do Vélez Está muito bom Você pode até acompanhar aqui, ó Vamos dar uma olhada no amor aqui Vamos ver aqui De que time que ele é Aqui, ó Um amor Deixa eu ver se é Deixa eu ver se é esse aqui Vamos tirar aqui, ó Opa Vou manter aqui só pra Meu amigo Aqui, ó Vamos ver Ele mesmo, ó Ó, 4 mil 4 Ó, tem um lance lá É 4 mil, cara Não tem mais não É 4 mil Vou até dar esse lance aqui Já pensou, mano? 4 mil, hein? Show de bola Tá? Tem até outro, ó Vamos ver aqui, ó Vamos ver o Bustos, né? Vamos ver se a gente acha ele aqui, ó Bustos O Bustos, Fabrício O Bustos, ele é Vamos ver aqui Acho que esse mesmo, ó Pela cara é argentino, ó Um lance de 2 Independiente, ó O lance de 2,900 Mano, foi 3,100 Meu amigo, ó Vou dar um lance aqui, ó Vou até dar um lance aberto aqui Ó lá, ó Olha os lances, tá? Mano, muito bom 4 Ó, 4 mil mais barato ali que eu vi Né? Sai dando um lance Você sai dando um lance Aí você vem nele aqui, ó Nele mesmo, ó Beleza Tem lance lá em cima Então você vem aqui, ó 400 Você vem aqui Dá mais 400 Né? Na certeza de ganhar, viu, pessoal? Se você não der Pode até dar uns mais caros, tá? Só não vai perder o time aí, hein? Não vai perder o time, não Mas, ó Dá os lances assim, ó Tenta vencer um ou outro ali Tá bom? De madrugada Ver se tá valendo a pena, logicamente Joga o jogador lá Né? Pode ver que ele é do setor defensivo também Então dá pra você fazer legal aqui, ó Pronto Dá uns lances assim Tá bom? Muito bom, mano Agora você vem por aqui Bom, aqui você já viu Falei dos países, né? Você pode vir por aqui, ó Vem na Libertadores Agora é melhor, hein? Agora você vai fazer o seguinte, ó Libertadores É um pouquinho mais caro Defensor Tem outras posições aqui Até em específico, ó LD Você vai no MC É meio campo Tal, mas não Vamos só no defensor Depois vocês brincam com outras posições aí Tá bom? É... Isso eu tô falando no FIFA, tá? Você vem 600, não 700 800 900 Tá, mil coins, ó Mil Ó lá, já saiu um aqui, ó Mil coins Aí você vai no lance, ó Ganhou aqui, já vende, ó O que mais? Ó lá, ó Não é snipe Você tá, ó Vai, 650 Vamos lá 650 Tá nos segundos, hein? Vamos tentar vencer, tá? Ó, mais um aqui Já deram, vai Cobre ele Aqui Certinho Esse tá saindo bem, tá? Vamos já dar 650 A gente não perde tempo aqui Não que o cara passou dando um lance aqui Tá subindo coins Estão tirando ali Ou estão vendendo, tá? Não importa Faça a sua parte Deixa seu lance ali Se eles vencem Você também vence, tá? Ó 800 Vou deixar Ó, pronto Lances baixos Eu tô dando, ó 900 Não, ó 600 Pode ver que tem bastante 600 Os caras vendem até 700 Esse item aqui, ó Você compra Aí você vai no snipe, tá, pessoal? Mas aqui, ó Vamos focar no lance aqui Beleza Tem mais? Não tem de mil mais Qualquer defensor, tá? Qualquer defensor Qualquer bandeira Nacionalidade 1.100 tem Vamos ver? Ó, vendendo aqui 1.100 Aí eu vou dar uma pesquisada Ó, mil Acabou Ó, aquele lá Mil, ó Vamos ver aqui, ó Mais um aqui 700 é bom pegar ele, né? Vende por mil Então, 1.100 na verdade, né? Então, ó Ó, ó Ó, ó Ó, mais um aqui Muito bom, né? Tá lá Mais um aqui Deixa eu ver o Deixa eu ver o mínimo Desses caras aqui Vamos ver aqui, ó Tem, tem mínimo aqui, ó Ó, 150, ó Tá? Lógico que você sai dando lança aqui Tá? E agora a gente vai Eu nem ia falar Não, a gente vamos lá, hein, mano Corre Pessoal, sobe esse like aí, hein Camadas Sai Você tá fora de contexto aqui Ó, 600 600 600 600 Cadê o de 700 Que a gente lançou? Tá aqui, ó Ó, 700 Tá vendo? Eu falei que ele atingia 700 Tem mais, hein? Mais caro, ó Mais um aqui Tá? Daqui a pouco vem os nossos lá, ó Vamos ver aqui Os lances vencidos Olha lá, ó, vencemos alguns aqui, ó Ele vale quanto? Mil, né? Libertadores, né? No mínimo, mil aí Tá vindo aqui, ó Ó, 750 Ah, já foi Vem aqui, ó Deve vir, tá? Esse a gente tira Vai Esse a gente tira Cuidado quando você for tirar aqui, ó Pra você não vir aqui e comprar, tá? Beleza? Então deixa ele expirar sozinho Ó, quase 100 Vamos dar nele, né? Libertadores Ah, suda Tudo bem Não vamos dar mais que isso, não, tá? Que eu lembro aqui Ele é 600, tá? Já esse aqui, ó Libertadores, ó 750 1100, né? Tá bom Vamos sair aqui, ó E voltar lá Atualizou? Atualizou Deixa ele só terminar Deixa eu ver esse aqui Esse vai ficar Beleza Rodou? Rodou Vamos lá Vou lançar todos aqui Se for Libertadores Ah, 1100 Ué, tá bem lá 1100 1100, tá? Então a gente vai começar 1100 nesse Opa Por enquanto, tá pessoal? Depois ele pode subir Pode, pode descer Não acredito Mas se descer Você vai acompanhar o mercado Tá? O importante é vencer no lance E eu tô vencendo aqui Tá? Então Vocês viram que deu certo Aqui, ó Vamos mais um aqui, ó Esse também estoura Estouramos esse aqui, ó Tudo 1100 O cara vai ver lançando 1100 E vai lançar mais barato Aí você vai sniper É tudo estratégico, tá pessoal? Tudo estratégico Quanto mais gente fizer Esse não Ó, quanto mais gente fizer É... A gente vai conseguir Que o valor das cartas aumentem Sim ou não? Por quê? A gente já sabe o trade aqui Mas o pessoal que não acompanha o canal Né? Opa, a carta tá 1500 Mas a gente que fez a carta subir É, ou não é? Lógico Lançando aqui 1100 O pessoal vai lançar mais caro E as nossas vão ser compradas Pelo pessoal que não conhece o canal Né? Falar nisso Chama mais gente aí, mano Chama Ó, já começou a vender aqui, ó Começou a vender aqui, ó Tá vendo, ó? Legal, mano Ó, já começou aqui, ó Muito bom Tem mais pra cá Acho que ele começa ali, né? É isso mesmo Começa lá Ó, Fernandes 700 Já foi, hein? Começa aqui, pessoal Já vai vender todas, tá? Vende todas Acabei de lançar Tá lá no final Deixa eu ver Vamos ver lá no finalzão Vamos lá no final Beleza Vamos ver mais, ó Tá por aqui, ó Vamos ver Ó, tem... Ó É lindo, né? Deixa eu ver aqui Vai vender? Vai vender, tá? Ó, outra aqui, ó Vai vender Tem mais aqui, ó Vendeu Tem mais aqui? Vendeu Tem mais? Vamos lá Vamos vender as duas, ó Vamos vender, hein? Isso aqui logo vende, hein? Vendeu essa aqui? Ó, vamos ver aqui Logo vende, hein? Não vou esperar aqui, não Mas ela vende, tá? Daqui a pouco a gente entra aí Vocês viram que vendeu lá, né? Subindo aqui E volta pra atualizar Ó lá, mais uma ali, ó Tá vendo? Ó, mais uma Aí você vem aqui Opa, vamos Vamos pegar aqui, ó Vende 1.100 Vou pegar E aqui? Suda, não Aqui pode dar até 4.100 Beleza Tudo bem Tranquilo Aí vem essa aqui Beleza Chegou? Vai chegar Enquanto isso Vamos lançar as outras aqui E é só isso, pessoal Lance, tá? Lance, lança Snipe? Dá também Né? Mas aí vai de vocês aí Ó, vou lançar mais uma aqui 1.100 1.100 Já pegaram o macete Já pegaram o macete? Então a gente vem aqui, pessoal Vamos tirar aqui, ó Vamos deixar só É, vamos tirar aqui Ó, só pra vocês terem uma ideia Tem um aqui Vamos dar uma olhada nesse aqui, ó É, vamos ver esse aqui É o Sandy Vamos ver o Sandy Ah, aqui, ó José Sandy Opa Vamos ver quanto que ele tá aqui Uhum Ó lá, ó Ó, lance de 2.100 2.100, meus amigos Então, ó 4 é o preço Vamos ver 4,4 É isso aí, ó 4.000 4.000 é o preço Vamos só confirmar aqui 2.1 tem 3.1 tem 3.900 4 Ó, 4.000 vende, ó Porque tá no 28 4.000 Vamos manter 4.000 E aí você vem aqui, ó Bom, 4.000 Vamos ver quais os lances nós temos aqui Tem o 2.100 Ah, vou dar, hein Tá nos 3 minutos Esse é um pouco mais difícil de vencer, pessoal Pelo seguinte motivo Ó Lanús Ó, 21 não vou dar não Vou esperar baixar um pouco É Ele é Ele tá chamando atenção ali Entendeu? Vamos dar uma olhada nesse aqui, ó É É Robertoni, ó Olha Próximo do Natal, né Robertoni Ó Olha, mas não é esse não, mano Hum, danado Não tem desse E agora Ah, é Vamos tirar aqui, ó Vamos ver se ele aparece agora Ah, aparece, ó 5 E se Tá 5.000, hein Não tem mais, ó Ó, acabou de ser 4.000, ó Ih E tem um lance lá em cima De 2.500 Eu dou, hein Tá vendo, ó Do Vélez, ó Deixa eu ver os ouro dele aqui Ó, 300 É, então Dá pra vencer 300 e vender Por 600 Não? Deixa eu ver aqui 600 Ó Ah, dá, ó Acabou de sair um aqui, ó Aí você dá uma olhada aqui, ó 300 Deixa eu ver Lance virgem, né Você que tem que dar o 300 Ó, aqui, ó Só que tá lá nos 12 É, nos 12, ó Pouco que eu tô fazendo com esse ouro aqui, hein Ó lá, ó 30 minutos, tá bom Venceu Já dá pra dobrar ali Praticamente Ó, olha o tanto que já vendeu Pessoal, ó Tá, isso que eu não tô fazendo só com ela, tá Só com essas cartas Não tô fazendo sequência Eu tô mostrando pra vocês outras possibilidades Mas, ó Beleza, ó Pega praticamente pela metade Já vende ali Tá, ó Já vendeu todas aqui que eu lancei, ó Aqui, não Ainda não, né Aqui, ó Vendendo aqui, ó Certinho E as coisas só subindo lá, mano Né, ó Vem, deixa eu ver aqui Deixa eu vencer mais alguma Ó, venceu, ó Poucos vocês vão perder, ó 600 É 1.100 Aqui também, ó 1.100 Essa aqui não É 600, né No mínimo Aqui, ó Mais uma que deve vir, ó 1.100 Deixa eu ver, ó Suda, ó A gente pode dar 300 nela aqui, então, ó Ó o Sandy, ó Vou brigar, hein Ó o outro aqui Ah, Léo É óleo Óleo Não Vamos lá Vamos lançar isso aqui, ó Pessoal Deixa o comentário Vamos ler, né Vamos ler os comentários O de FIFA Trade Especial Abraço pro FIFA Trade Aqui o de Porque é um mito Porque ele é Membro do canal Quem quiser ajudar Pessoal Voluntariamente, né Sentiu no coração Aí você pode ir lá Virar membro, né Tem acho que 2 reais Se não me engano Uma parte fica no YouTube E não recebo nada Mas é Só pra ficar o brasãozinho ali Né E vocês estão ajudando aí De qualquer forma, né Lógico Ok Valeu mesmo, viu Di Eu acho que ele tem canal, hein Vamos lá Dar uma olhada lá Tá Ó, vamos ver aqui, ó Nosso amigo Nosso amigo Felipe Alves Chega de gastar dinheiro Com FIFA Points Você é O cara, né Acho que ele quis dizer Muito obrigado Valeu, mano E ô Lusquinha E aí Fantástico É isso aí, mano Enquanto eu tava lendo aqui Eu tava lançando Eu tava meio perdido Eu tava lançando As cartinhas aqui, ó E as coins vão subir Subiu Então tá vendendo Subiu, tá vendendo Ó, lancei mais algumas dessas aqui Tá vendo, ó Ó Praticamente uma página Só de 1.100 ali Já Né Porque já vendeu Beleza Acho que Qual que eu lancei agora aqui Às vezes elas tão até 1.300 Estão lançando 1.100 ainda aqui, ó Não tem importância não, viu Depois é vocês que vão fazer o teste aí, ó Deixa eu ver aqui, ó Ó Já vendeu a azul Só ficou essa daqui, ó A outra já foi, ó É isso mesmo Deixa eu ver aqui Logo ela vende, hein Eu lancei essa agora Vamos ver se ela vai vender, ó Subiu mais uma aqui, ó Deixa eu ver se tiraram o lance É que eu também não dei mais lance Dei Ah, teve Ó Chegou mais uma Deixa eu ver aqui Olha, vai vindo 250 Ou Olha isso aqui, mano, ó 3.400 Dá um olhar, velhos, hein Ou 3.400 Vou dar esse daqui, então, ó 8 Meu Deus Olha Olha, mano 7.000 O mais barato Já pensou, mano Vou dar aquele lance Vou dar aquele lance Ó 2 e Tentar vencer, né E esse aqui, mano Já pensou? E aí Ah, eu vou cobrir essa daqui, mano Será que vai brigar comigo ou não? Vamos ver se vem? Eu vou ir, mano do céu Vou andando aqui Porque senão eu vou perder muito tempo aqui Eu quero celeridade, tá? Pois vocês tentam vocês aí Lógico, né? Ó, mais uma 1.100 De tempos em tempos Faz aquele filtro Pra ver se ainda tá valendo esse preço Ou aumentou Ou diminuiu Vamos lá Subiu o coin Tiraram o lance Olha, tiraram exatamente dele aqui, ó Pra você ter uma ideia, hein Deixa eu ver aqui E o de plácido Olha só Olha só Ele é Ó 600, hein Vou dar nele aqui Ó o Sandy Ó o Sandy Eu vou dar sem medo, hein E esse daqui? Ah, olha Danadinho, hein Vou dar Vou assustar ele Vou dar uns 5.000, sabe? Aí é difícil, né? Vencer, né? É... Lançaram Olha, lançaram Um de 7 Um de 6.800 Ó, se sniper ele Gianete Se ficar snipando Olha, mano Ele tá valorizado, hein Ah, vou Vou aqui, ó Veio mais um aqui, ó O Aleu O Aleu Vou lançar ele pro 600, né? Beleza Ó, vocês que tem poucas coins Vão Vão sentir aí O seu caixa Crescendo ali, mano Tá? Isso aí Com certeza Você vai ter um lucro muito grande Ó, vem-se mais uma ali Deixa eu ver isso aqui Ai, perdi essa aqui Mas não tem importância não Vamos ver o Vamos ver o Joanete aqui 4.800 5.000 Encerro 5.000 Encerro Deixa eu ver 2.600 Olha o outro, mano Ah Ele tem um olho de assustado, hein Vamos ver Olha 5 Vou dar um ultimate agora, hein 6.800 Vou dar um ultimate Assustei agora, hein Agora, ó Mais assustado que essa carta aqui, hein Eu queria vencer essa Deixa eu ver Esse também, ó Oh, dano Essa aqui tava Bustos, ó Eita Vou dar mais esse lance aqui, ó Esse aqui carinho também, ó 5 Ó 4.500 Essa faixa aí 4.000, vem Deixa eu ver Ah Olha aí, mano Tá dando Gianete Hum Danado Vamos lá Vamos deixar ele Vou vencer Vou vencer Vou vencer Vou vencer Não, não Vamos ver se ele vai dar Vamos ver esse aqui Vamos esperar E esse? Ah Levou O cretino Vamos ver aqui, ó Vamos ver o Joanete Ah Fica com ele Então Fica com ele Deixa eu ver Esse aqui, ó Deixa eu ver aqui, ó Olha, tem um de 3 Aqui, cê é doido Olha, tem um de 2.600 Aqui 5 Quer ver? Vamos ver se apareceu Um mais Ó Cuidado que o O de 7 Ó A lança O de 6 E 700 Agora, hein É Essa faixa aí, né Senão não estariam brigando Comigo ali Mas, ó Vamos ver Vamos esperar Vamos esperar Ó O bustos é bom Tá acima de 2 Se não me engano, hein Mano Vamos ver Eita Ó Ele achou que ia levar Deixa eu ver aqui Busto Ah Danado Ele já me cobriu Aqui, é um cretino, né Vamos lá Vou fingir que eu sou 500 Agora, dando lança, hein Ó Fala que a briga é grande Agora, hein Ai, já deu Vamos lá Ó Dá mais Eu mesmo Me cobro aqui, ó Ó Assustei ele, hein Daqui a pouco Ele dá 7 E eu dou 7.100 Aí, foi danou, hein Ó Esse aqui também Já me perdi O preço desse aí Deixa eu ver esse aqui Deixa eu ver o preço desse aqui Opa 500 Vamos ver aqui É, 600 Não é porque os caras estão dando 800 Deve estar acima de Deixa eu ver aqui Ficar assim vai dar um banzinho Quer ver, ó Ficar muito tempo assim, ó Passando assim, ó Mas tá 4.000, ó 4, 5 4.000, ó Vamos ver 3 ou não vi 4.000 Porque, ó 30 minutos 3 não tem É 4.000 Não vi 4 4 e 100 40 minutos 4 e 100 3.900 Certeza 3.900 Vende Beleza Vamos lá Bustos Ó Uh Agora que são elas, hein Deixa eu ver esse aqui 1.000 Vou dar Dá Ah Ah, doido Deixa eu ver Ah, esse aqui tem tempo ainda E aqui Deu, né Olha só Vamos ver esse aqui, ó Fechar em dois, hein E o outro Então, vamos lançar esse aqui Vamos lançar só pra ver se Ai, olha, mano Queria brigar mais Aqui já é um plus, viu Pessoal A dica já foi dada Agora é um Agora é um Background Que vocês estão vendo aqui Vamos ver aqui Só uma questão aqui, ó Se 6.700 já vazou Vamos ver aqui Se não Ó, ainda tá E aí veio um que lançou 3 horas 6.600 Bom Eu venci por 5.300 Vamos lançar aqui, ó 6 e 5.300 Eu queria só ver se ia vender Aí eu lanço no nosso grupo, tá, pessoal Nosso grupo tá na descrição lá, tá Se eu vender Eu vou postar lá, tá bom Ó Mas, ó Vamos só tabelar 6 Só pra ver se vende Só pra ver 6.000 Só pra ver se vende Tá Vamos sair aqui Vamos dar um tempinho básico, né Vamos ver o que a gente já vendeu aqui Ó Atualizar alguma coisa Aqui todos foram da Libertadores No mínimo defensores, né No mínimo 1.100 Então todos já foram Lembrando que vencemos todos no lance 650, 600, 800 ali Tá bom 800 não Abaixo de 750 Não foi isso? Foi Aqui suda Então, ó Já vem tudo 600 350 vencendo 300 Tá bom, ó Tá No mínimo, ó O Tony já foi um aqui, ó Tá vendo, ó 750 Lembra que eu falei O mínimo é 600 Mas você pode acompanhar Opa Esse jogador aqui tá quanto? 800 900 1500 3000 Porque tem jogador Aí você Beleza Venceu barato Venceu Legal Pessoal Pra vencer os lances Acompanha aí o mercado Primeira coisa que vocês tem que fazer Vou reiterar a informação, ó Vocês vão vir aqui Vão pegar aqui, ó Esse aqui que é o mais barato Beleza Você vai ver Coloca defensor, tá Que é a dica Premissa básica aí Que eu passei, tá Vamos lá 600 defensores Vamos lá Ó 27 minutos Lógico que isso aqui é mais barato, tá 27 minutos Bom Uma página Duas páginas Beleza Deve estar agora Neste momento 550 40 minutos Beleza Olha lá, ó 550 Tá vendendo Beleza Encontrou aqui abaixo de 400 Ó Já tem aqui, ó Tá Ó 59 Com certeza ele é mais de 600 Ó Tem um lance aqui Ó 700 Vamos ver se tem 600 Ó Tem um acabou de sair 50 que acabou de sair Não tem 600 Ele tá 600 Tá bom Então pegaria aqui E lançaria Lógico Por 600 No mínimo 600 Tá bom Então vou lançar ele aqui 600, ó Lógico que vocês vão pegar Vocês são mais É Tô falando com o pessoal Que é mais leigo Vocês vão pegar dessa forma aqui Que eu já conheço o mercado Vocês vão fazer dessa forma Vocês vão pegar Aquilo lá que eu falei Ó Vocês vêm aqui Bom Então 550 não tá 500 Tem que tá próximo De 59 500 também não tá Tá vendo, ó Tudo bem que tem um 400 Aqui que vale a pena, hein Ó Acabou de sair Tá Eu só não vou comprar Porque eu tô explicando pra vocês Bom Quase Bom Tem aqui, ó Uma página só 50 mil Beleza Então ele tá 550 Certo, ó 500, ó Tá 500 Porque se eu colocar quase 150 Ó Já não tem Mas, ó Já posso comprar aqui Posso comprar aqui também, ó Tá vendo, ó Beleza Ó lá, ó Já dá pra vender por 550 Já tá no lucro Tá Opa Tá 600 Tá 650 Então você vai comprar Uma diferença de 200 coins Mais ou menos ali Pra você lucrar Tá bom Uma diferença de 200 coins Pra você lucrar Certinho Não restou dúvidas, pessoal Não restaram dúvidas Então, ó Tentem aí vocês Com certeza vocês vão ter Um lucro grande Vou olhar aqui, ó Vamos ver os vendidos Vamos lá Os vendidos Aqui a gente já passou Passar por aqui Também já foi, né Beleza Eu queria só dar uma olhada Naquele outro lá, mano Ele ainda não vendeu Mas ele deve vender, tá Deve tá lá no finalzão lá Ele deve vender ali Uns 20 minutos 23 minutos ali Vendeu Eu passo pra vocês No grupo lá Tá na descrição aí, beleza Que seria Cadê ele? É esse aqui, ó Tá vendo, ó Logo ele vende, hein Eu espero que logo Ele vende Deixa eu ver aqui 600, Vargas aqui E o Córdoba Beleza Estão tirando lance, meu? Ah, ó Vendeu Ali, ó Tá vendo, ó Está vendendo Está vendendo Tá bom, ó Lógico que o ideal Ou tentar esnipar Ou vencer os lanços Eu venci lance aqui 5300, né Mas é que eu briguei Mas eu não acompanhei os outros Os outros Deixa eu dar uma olhada Por quanto eu perdi E já viramos 900 mil ali, ó Só com essas cartinhas aqui, pessoal Ó, virando, tá? Ai, mano Eu zerei Vamos ver aqui, ó Ó, 5700 Não vou, tá? Agora 4, ó Já é uma boa Mas 2 minutos E a gente acompanha aqui, pessoal Vai lá na frente Vamos ver aqui, ó 6, 6 Ó Lançaram de 6 Sai, mano Ó, 4 mil Ó, já comprei um 4, ó E já vou lançar por 6 Está vendo, ó Se eu vendi um Posso vender o outro É ou não é? Mano, fácil, tá? Fácil Não Ah, já tem 100 itens Beleza Olha o quanto que a gente já vendeu Que eu nem vi que bateu 100 aqui Eu vou zerar isso aqui, ó Mano, eu só não vou zerar Porque eu vou lançar tudo isso aqui no grupo, tá? Vou lançar no grupinho lá Agora Grupinho não Grupão, né? Nunca no diminutivo, hein? Então o nosso grupo fantástico Vou lançar esses aqui lá E aí depois eu vou lançar o meu de 6 novamente, tá? Para a gente vender Mano, espero que vocês possam ter aí Gostado demais dessa dica, tá? Estou aqui brigando aqui com 5 eu não vou dar, tá? Comprei por 4 Não vou dar 5 não Vou vender logo por 6 Legal, manos? Fantástico Valeu por acompanhar E tamo junto, hein? Tamo junto Valeu! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto